Sebaixão, tem cuscuz! Sebaixão! Chataça! Quando é noite de regresso Você briga Em qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria Pois eu te amo tanto Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Eu pedi sua ajuda Não posso mais viver assim A nossa vida deve ser Seja alegria Porque eu te amo tanto Um dia O que que eu e falo Paulo Zé Seja alegria Paulo Zé Seja alegria de luz